É muito comum, vemos aí relatos de produtores rurais que perderam boa parte do seu patrimônio ou entraram em grande dificuldade financeira por conta dessa estiagem, é ou não é? Só que é triste mesmo saber que muitos desses produtores entraram em dificuldades por não saberem quais são os seus direitos. Foi por isso que a nossa querida repórter Tati Simon conversou com um advogado especialista em direito agrário e que explica para a gente direitinho, titim por tintim, sobre este assunto. Quais são os direitos dos produtores rurais que acabam sendo prejudicados pela estiagem ou talvez por um incêndio, enfim, descontrolado, ou seja, que causa prejuízo na produção desse trabalhador. Vamos ver. Seca e a dificuldade em manter pastos em níveis ideais, tanto para a produção agrícola quanto para a criação de gado. Está aí um problema que todo produtor rural tem sofrido. Seja ele pequeno e responsável pela produção da chamada agricultura familiar ou um grande pecuarista. A estiagem castiga todos igualmente, conforme avalia o doutor Elias de Brito, advogado com atuação em direito ambiental e direito agrário. Isso impacta diretamente na atividade agrária, até porque muitos falam que as atividades agrárias são uma empresa a céu aberto. E isso pode, isso vem a impactar seriamente a produção, porque o produtor pode fazer a parte dele, que é realizar o plantio, mas ele fica dependendo de uma grande quantidade de situações adversas. Uma delas é o clima. A falta de chuva. Exatamente, que pode impactar na sua produção. Manter as produções com essa estiagem tem sido a maior dificuldade de todo produtor rural. É que toda essa seca, uma das mais severas dos últimos anos, tem castigado e muito a produção de trabalhadores rurais. Daí que o efeito disso é uma colheita prejudicada e, consequentemente, a dificuldade na venda e nos lucros. Isso piora quando o produtor rural possui financiamentos ou empréstimos exclusivos voltados para o seu negócio. De acordo com o especialista em direito agrário, o produtor rural possui meios legais para se socorrer de não ficar inadimplente e possibilidade de renegociar pagamentos de financiamentos contraídos para a sua produção. Para isso, ele pode recorrer ao conhecido alongamento de dívida rural. Ele tem a possibilidade de buscar a entidade financeira da qual ele fez o empréstimo e tentar fazer o alongamento dessa dívida, certo? Então, pelas mesmas regras, pelos mesmos termos que foram realizados anteriormente. Até porque as atividades agrárias, as taxas de juros são diferenciadas em razão da natureza da exploração da atividade. Ele pode se instrumentalizar de toda a documentação necessária e a entidade financeira e solicitar o alongamento dessa dívida. É um direito dele. É um direito dele. Se ele tiver conhecimento dos seus direitos, se instrumentalizar com todos os documentos necessários, tiver uma assessoria efetiva, ele vai buscar o seu direito, seja na via administrativa ou, em último caso, na via judicial. Ao produtor rural é assegurado o direito de alongar ou reprogramar o pagamento do financiamento rural todas as vezes que a sua capacidade de pagamento estiver comprometida em razão de perda de safra ou de dificuldades de comercialização ou ainda por surto de doenças em rebanho. Então, é um direito do homem do campo poder, diante de uma situação que ele venha a sofrer, tentar buscar a entidade financeira e tentar fazer um alongamento dessas dívidas próximo do vencimento, chegar para a entidade financeira e explicar, olha, eu tive problema na minha produção, leva fotos, imagens, vídeos, faz um laudo agronômico para mostrar a perda da safra, ou total ou parcial, certo? Apresenta o laudo de capacidade econômica que ele pode, ou as condições que ele vai poder fazer o pagamento futuro, leva para a entidade financeira, a entidade financeira, analisando aquela situação, se constatado e se comprovado essa possibilidade, essa impossibilidade de pagamento no prazo, ele pode, vai conceder o alongamento dessa dívida, nos mesmos termos e nas mesmas condições anteriormente pactuada. Mas recomenda-se que ele busque o auxílio de pessoas que tenham a expertise de atuar nessas áreas. Por quê? Porque pode ser que ele chegue para o gerente do banco, apresente a sua situação, mas ele não se municia de documentos.